O estado da arte está no ar e na edição de hoje vamos dar um mergulho em algo cada vez mais presente. Algo tão comum e corriqueiro como a leitura de um texto, um livro, no celular, que até já escapa um pouco da nossa atenção. Mas como o programa sempre tenta dar asas à imaginação, vocês podem imaginar como os dispositivos digitais podem trazer novos leitores ou ainda ajudar na busca de clássicos ou até mesmo novos autores? Pois é, é hora de desvendar por onde anda a literatura digital e os novos hábitos de leitura no Brasil. Eu sou o Gabriel Snack e nesta edição do estado da arte nós vamos navegar pelos mares da leitura, contando com a ajuda de muitas pessoas. Uma delas é o Galeno Amorim, jornalista e escritor do Observatório do Livro e da Leitura, uma organização da sociedade civil que impacta comunidades através do fomento à leitura. E teremos a ajuda dos mestrandos em estudos literários aqui da UFPR que promovem o núcleo de estudos do romance, o Nero. Eles vão nos guiar por boas histórias, independente do suporte em que elas estejam. E se tudo tem um começo, largamos com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A quinta edição da pesquisa foi lançada ano passado e é uma referência para entender os hábitos de leitura dos brasileiros. A pesquisa é um esforço conjunto de muitas entidades ligadas ao setor editorial e revela um amplo diagnóstico que pode orientar políticas públicas que melhorem os indicadores de leitura e o acesso ao livro pela população brasileira. E para o início da nossa conversa, eu começo te perguntando, afinal de contas, Galeno, que leitor é esse no Brasil hoje? O que a pesquisa desenha do perfil desse leitor no Brasil hoje? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela foi trabalhada, eu participei inclusive, eu coordenei o primeiro estudo e depois, mas antes mesmo de coordenar, eu trabalhei na construção dessa metodologia para poder mostrar a realidade do comportamento leitor da população. Ela acabou mostrando que as pessoas mais escolarizadas e com maior acesso à cultura, aos bens culturais, são as pessoas que mais leem. E os mais jovens também leem muito mais que as pessoas mais velhas. Jogando por terra um pensamento de muitos de nós, que somos leitores de livros, e passamos a vida pensando que quando a gente envelhecer e aposentar, a gente vai ter todo o tempo do mundo para ler todos os livros possíveis e imagináveis. E a realidade mostra que não é exatamente assim que acontece. A leitura acaba se concentrando principalmente nos adolescentes, nos pré-adolescentes. Depois da primeira fase da infância, as crianças começam a ter um acesso ao livro nas escolas e na hora que chega, por exemplo, no primeiro ciclo, aliás, no segundo ciclo do fundamental, tem uma intensidade de leitura entre esse público. A gente sabe que a literatura, os bons textos, eles não estão apenas no papel. Eles correm no mundo digital, eles estão em várias plataformas. Ainda ancorado na pesquisa, como é que você entende, Galeno, qual que é o perfil e o real peso da leitura digital em outros suportes? O que vocês conseguiram apurar com essa última pesquisa, que foi em 2019, se não me engano, né? Isso, e é importante notar que os bons textos, há muito tempo, não estão apenas no papel. Se você vê os cantadores do Nordeste, se você vê os cordelistas, se você ouve conversa com os contadores de causos do interior do Brasil afora, e isso é algo que se dá no Brasil, mas também no mundo todo, essa prática da contação de histórias, não só os contadores profissionais, mas os contadores familiares que contam lendas, contam causos, e trazem textos excelentes, que perduram através do tempo, eles já estavam presentes. Então, o suporte é o de menos. Você fala com o homem das cavernas, o suporte legal do livro era uma pedra na rocha, mais tarde o papiro, mais tarde outras formas, como os tabletes de argila, talvez que tenham dado origem aos atuais tablets que a gente usa, e carrega para cima e para baixo. E isso é o importante. O conteúdo, quem ficava ao redor de uma fogueira, entre os nossos ancestrais, e ficava ouvindo as histórias de caçadas, era o livro que se tinha na ancestralidade, o da oralidade. E aquilo era uma coisa legal para as pessoas, que fazia sentido. E aí a humanidade foi evoluindo até chegar nesse meio mais atual que nós temos à mão, será o último, não sei, mas que é o livro digital, o e-book, chamado e-book, popularizou-se como e-book, o livro digital. E como as grandes histórias estão em todos os lugares, o Nero, que é o núcleo de estudos do romance da UFPR, do Programa de Pós-Graduação em Letras, teve que repensar as suas atividades por causa da pandemia. O núcleo surgiu em 2016 por iniciativa de professores do curso de Letras, com a ideia de promover debates sobre literatura a quem tiver interesse. Desde então, o grupo promoveu encontros temáticos sobre romances de ficção científica, literatura japonesa, e agora, em 2021, o Nero traz romances do pós-guerra, como 1984, de George Orwell, passando pelo Homem Invisível, de Rolf Ellison até Lolita, de Vladimir Nabokov. E hoje, a Mariana, o Dankar e o Luiz contam pra gente essa experiência de mediação e leitura de forma digital. Já que vocês que estão tocando esse projeto, como é que tem sido a rotina? Mariana, é uma novidade essa questão do universo digital? E como é que os alunos, aquelas pessoas que estão interessadas, interagem com vocês? Como é que funciona essa dinâmica? É, e no caso, tanto eu quanto o Dankar e o Luiz, todos nós já oferecemos cursos livres, né? Que foi a modalidade de seminários pra pessoas da pós oferecendo pra comunidade acadêmica, pra comunidade aberta também, assim. Então, a gente já tinha um pouco de experiência com isso. É um pouco estranho você estar com essa comunicação. muitas vezes você não consegue ver a cara das pessoas, você não sabe se o que você tá falando tá sendo chato ou não, se tá ressonando, sabe? É, acho que também fomos se adaptando, né? Foi a forma também que a gente também encontrou, e nos cursos livres, inclusive, que a Mari comentou que aconteceu já no ano passado, também foi uma forma de manter a pós produzindo, manter a gente também em contato com outros, né? com outros graduandos ou outras pessoas da academia ou fora dela, né? Agora no NED e tal. Então, acho que ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem também essa opção pra gente poder continuar os trabalhos da forma que dá, né? Tem essa questão também de saber... Eu não sei se as pessoas sentem mais intimidadas de interromper ou fazer colocações, que por um lado as plataformas oferecem, né? Locais tipo chats, por exemplo. Então, pessoas que talvez não iam falar podem digitar, assim. Mas ao mesmo tempo, talvez porque alguns desses eventos são gravados, tem gente que prefere não falar e tal. Tá sendo uma experiência de improviso, assim mesmo. A gente não tinha experiência com isso antes, né? A gente teve o ano passado, o Fortaleza começou a ter os cursos, mas ainda sendo uma experiência diferente, né? Uma coisa com um objetivo mais determinado, um espaço de tempo mais curto. Então, o NER é uma coisa, teoricamente, sem fim, assim. Já vai abrir, se cada semestre vai renovar o tema, ou a cada ano. Mas a ideia é manter um grupo fixo que vai se atendendo longamente. Durante a pandemia, a gente começou virtualmente. A gente não sabe, por exemplo, se quando a situação voltar ao normal, como a gente vai perder esse público virtual ou não. A gente vai manter algo à distância, ou vamos tentar manter um contato presencial, apenas. É tudo muito improvisado, como estamos visando. Tem recepção, as pessoas estão interessadas, então dá motivação para continuar. Eu acho que muita gente se interessou pelo assunto pela questão da pandemia, né? Acabou não tendo tempo de lazer, não sabendo o que fazer em casa e ver essa oportunidade de discutir literatura com outras pessoas. Talvez tenha atraído muita gente por isso também. Depois dessa conversa, e apesar das dificuldades, os meios digitais podem ajudar a formar novos leitores. Afinal, as grandes histórias estão em todos os suportes para que sejam lidas, conhecidas e povoem o nosso imaginário. A questão que fica é como fazer isso chegar a um maior número de pessoas. Como fazer chegar os livros a essas pessoas? Como fazer chegar os livros a bairros periféricos das grandes metrópoles, muito afastados dos grandes centros, duas, três horas de ônibus, onde as pessoas não têm dinheiro para tomar um ônibus, e até uma biblioteca bacana que tenha dezenas de milhares de leitos. O digital cumpre de uma forma altamente satisfatória permite que, através do e-book, um aparelhinho que a gente pega na mão, ou que pode ser um dos computadores que a gente usa, ou mesmo no celular, tenha lá 20, 30 mil livros disponíveis para a gente. É difícil, qualquer transição é difícil, né? A transição da carroça para o trem, da carroça para o automóvel, e do automóvel para o avião. Essas são transições sempre muito difíceis, né? Vem sempre acompanhada, muitas vezes, de sangue, suor e lágrimas. Eu acho que existe, ao longo da história, quando a gente tem essas discussões de mídia, sempre esse... Às vezes, tem esse medo que uma mídia vai suplantar a outra, sabe? Ah, não vai ter mais jornais impressos. Não, na verdade, eles existem. Eles só mudam de e-mail, às vezes. Eles são mais jornais na internet e tudo mais. Isso acontece bastante com literatura. Aconteceu, tipo, quando teve televisão pela primeira vez e tudo mais. E eu acho que, embora o livro impresso tenha muitos benefícios, questões gráficos mesmo e tudo mais, ele não vai morrer por causa da internet. E existe, sim, tipo, coisas boas que surgem dessa acessibilidade maior, assim. A quantidade de audiobooks, por exemplo, que existem hoje em dia, ajudam muito pessoas com deficiência visual. Tem muitos livros que iam demorar bastante para ter uma edição em braille, por exemplo, ou não teriam uma variedade tão grande de audiobooks disponíveis para as pessoas escutarem e tudo mais. É muito legal autores que já estão dentro do domínio público. A pessoa pode achar a biografia inteira desses autores agora. Muitos exemplares que, às vezes, seriam difíceis de achar, porque eles seriam edições mais antigas ou livros menos populares e tudo mais. Eu acho que tem um componente bem legal de acessibilidade que essas plataformas permitem. Tudo que pode trazer mais acesso à literatura, eu acho que é positivo, né? Aí, uma coisa é essa coisa de suplantar, uma coisa de suplantar a outra também eu não acredito, assim. Eu acho que as mídias vão conviver. O digital, o livro tal, cada vez mais vão estar disponíveis no meio digital ou em formato de audiobook. Essas coisas vão conviver, mas não acredito que há uma perda necessariamente, assim. E você, também acha que podemos ter mais leitores com os dispositivos digitais? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui. E até a próxima! E aí O Estado da Arte vai ficando por aqui.